Tira aqui o lixo! Tira aqui o lixo! Tira aqui o lixo! Tira aqui o lixo! Parabéns Silvinho! Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém, que Deus proteja todos nós! Parabéns Silvinho! Parabéns! Não sei se tá escrito na minha canisa aqui, que tá escrito em inglês aí! Tão burro, né? Porque quando você coloca o vitinho, pra jogar do lado esquerdo, pra marcar! Aí o Rodinei, moço sagrado, mete caneta do Fábio Santos, aí o vitinho! Não sei se vocês perceberam! Ele tira o Sparadop e joga antes. Aí, pô, cê tem o Rony, cê tem o Edson, pô, cê tem o Mantuan. Pô, 0 a 0 pro Corinthians é goleada. Ou seria goleada. Aí você, Silvinho, cê coloca o Luan. O Luan, no lugar do Renato Augusto, com uma perna só, cê deixa ele no campo. Aí você, Fernando, aí você, Roberto Andrade, aí cê deixa o Silvinho dar entrevista. Aí, como ele não sabe dar entrevista, aí o que acontece? Ele começa a falar espanhol, ele começa a falar em grego, ele começa a falar em alemão. Aí a gente não entende nada do que ele fala. E aí acha que a gente é burro aqui, acha que eu sou burro. Eu não sou burro, diga esse passagem, o meu espírito é de burro. Agora, quando cê pega um time, o Curitiba fala certinho, bonitinho. E outra coisa, deixa eu falar uma coisa pra cê, não é nem o misto do Flamengo. O que é que é isso?